Marcar na eternidade a imagem do próprio rosto por meio da pintura de um retrato. Um hábito que nasceu com a nobreza nos anos 1500, época dos pintores renascentistas, como Leonardo da Vinci e Rafael Sangio. Hoje, o corpo virou tela e a tatuagem é uma forma de arte que eterniza imagens marcantes. A tatuagem tem esse caráter de uma identificação, de uma passagem de momento que eu vou registrar na tatuagem, de uma marca, um signo que eu quero carregar comigo para sempre, de uma lembrança de um ente querido, de um parente, de um namorado, de uma pessoa próxima, ou um ídolo que eu quero ter marcado em mim. Fazer o desenho do rosto de uma pessoa se tornou uma prática popular. Podemos até dizer que os tatuadores assumiram um papel parecido com um dos antigos pintores da Renascença. O tatuador Fio Nachar enxerga a pele como uma tela de pintura e afirma que mesmo com o surgimento de vários novos estilos de tatuagem, o retrato é um dos mais pedidos. A pele é nada mais que um suporte para uma técnica de pintura, mais ou menos, né? Ou de ilustração, ou seja lá como for. A demanda para esse tipo de trabalho do próprio realismo é bem grande, cara. Muita gente procura, muita gente procura fazer retratos de entes queridos, ou até mesmo de cachorro, né? O próprio tatuador embarcou nessa tendência e fez uma homenagem para sua mãe. Eu tirei uma foto da minha mãe e depois eu fiz o desenho ali a partir daquela foto, falando para ela que eu ia fazer uma aquarela para ela, para dar de presente. E aí eu... mas eu já sabia que ia ser uma tatuagem, né? Já no caso da Cristina, foi ao contrário. A mãe é que quis homenagear os filhos. Quando eu fiz a tatuagem dos meus filhos, eles já estavam ficando numa idade de adolescência, de 10, 12 anos, assim. E eu já não tinha mais aqueles meus bebês, né? Então eu queria os meus bebês perto de mim. Antigamente a gente usava retratinho, né? Na carteira. Agora não se usa mais, usa tatuagem. Além da imagem dos filhos, ela fez várias outras tatuagens que possuem significados importantes. Eu tenho uma Nossa Senhora no braço, tenho uma cadelinha aqui no outro braço. E tenho várias coisas. Tenho o sapo, tenho uma coisa que eu fiz aqui para a minha família, né? Meu marido e meus filhos. O antropólogo Bernardo Conde relaciona o hábito de marcar uma imagem para sempre na pele com a nossa sociedade contemporânea, em que tudo é descartável. Eu tenho na tatuagem uma maneira de transformar em objeto palpável, concreto, uma experiência, uma lembrança, uma emoção. E isso vai ficar. Porque a minha sensação nessa sociedade é que nada fica. As informações são tantas que a minha memória, eu vou desconfiando que ela é capaz de reter. A gente precisa saber quem a gente é. E eu preciso ter uma trajetória com marcas que me ajudem a me dizer quem eu sou. A tatuagem vai ocupar esse lugar que talvez antes fosse de um objeto que eu herdei da minha família, né? E que está na família há muitos anos. Ou de um objeto que marcou uma época da minha vida. A tatuagem vai ocupar esse lugar que eu não sei.